Música Do dia do trabalhador, mas o rapaz aí não quer trabalhar não, ele quer roubar É, queria roubar o comerciante e agora ele vai ser apresentado aqui no plantão central Equipe da polícia militar, equipe do esquadrão águia Foi quem atendeu a ocorrência e pediu o apoio aí de uma VTR pra fazer o deslocamento até a delegacia regional Tá aí o Uruguai, vixi rapaz, tem uma mulher também aqui no meio que aparece Tem uma rapaziada aqui, vixi rapaz Rapaziada tá descendo aqui, a senhora aqui, aí tem um rapaz aqui também que tá descendo Olha aí, foi o que aconteceu lá rapaz? Não sei, não Não, senhor? Tu não queria fazer um assalto, foi? Tu não sabe lá, eu queria assaltar contigo, né? Comigo, né? É Tava mais tu É Tua gemada aqui, junto contigo É? É Pai, isso aqui tá bebão, bebão Ei, senhora, essa confusão aí? Eu tava bebão, mas cheirador de pó Eu não sei de nada não Que confusão aí? Ei, esse Samuel dele Confusão aí Só tava mais ele, olha senhora Você tava ameaçando lá o comerciante? Eu não tenho obrigação de ameaçar ninguém, porque eu trabalho, moço Tenho obrigação E a participação da senhora? A briga dele foi separar, não foi roubar ninguém não Só foi evitar ele lá de roubar? Ele roubou não, ele tá dentro da minha casa e foi discutir E por que o motivo só tá sendo conduzido também? Eu não sei, porque eu tava com ele Ah, você tava com ele, né? Mas você não participou ele lá não, né? Não, era tirando ele da briga, mas o menino, mas o filho do homem lá, tirando ele pra eles não brigarem E aquela arma que foi achada lá com ele lá? Ah, é dele aí, né? Olha aqui, ó Isso aqui foi o objeto que foi encontrado aí de posse aí desse rapaz Olha aí, ó Ele chegou lá no comerciante, teria aí anunciado aí o assalto Isso aqui é a arma que foi localizada aí de posse desse indivíduo aí, ó Simulacro, a faca, né? Esse rapaz aí que já é conhecido da polícia militar E que já praticou aí vários crimes, inclusive tentativa de homicídio, homicídio E aí ele tá sendo conduzido nesse momento aqui, ó Ele matou aí já uma pessoa com faca E aí tá doidão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau